Música Em comemoração ao aniversário da ilha, a FM Noronha vem trazendo vários artistas locais que vão se apresentar na programação de vários shows até o fim de agosto. Hoje foi o dia de Tito Noronha no programa Balai de Gato com Tânia Brito. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu faço no dia a dia aqui em Noronha, né? Nas noites de Noronha. Então vai rolar de tudo. De tudo é o quê? De tudo. Vai rolar pop, vai rolar rock, vai rolar frebo, vai rolar samba, vai rolar, enfim. Vai rolar suas músicas também? Também, também as autorais. Estou fazendo o Porro do Sol, né? O tradicional Porro do Sol lá do Fortinho, do Boldró. Agradeço aqui a Reia, o Romualdo, ao Márcio Moreno, que foi que me abriu essa porta lá também. E estou fazendo também na pizzaria, na pizzaria Muzenza. Qual é o dia da Muzenza lá? Lá eu estou fazendo as terças, sextas e sábado. Não pode parar, né? Não pode, né? Não pode. Tem que estar todo dia, tem que estar com essa criança aqui, tocando, aprendendo. É um aprendizado eterno, né? É como a vida, né? A gente troca o dia pela noite, na verdade, né? Ninguém trabalha à noite, é assim mesmo. Mas aí, quando tem evento também pela manhã, a gente nem dorme. Mas é bom, né? É um trabalho muito gratificante. Pois é, a gente trabalhar com o que a gente gosta, né? Trabalhar com o que gosta e ver as pessoas se divertindo, né? Pois é, levar essa alegria às pessoas, né? É muito bom, né? É muito bacana. Estou esperando vocês a partir das 20h30, lá no Forte Santana. Vai rolar aquele showzaço, aquela mistura gostosa que muita gente aqui na Oranha já conhece. E quem não conhece, vai conhecer hoje. A turistada aí, todo mundo convidado. E vamos embora, vai rolar muito som. Será que seu amor por mim também é verdadeiro? Será que seu amor por mim também é verdadeiro? Ei, da maravilha! Ei, da maravilha!